Aí está as mudinhas já tudo no local adequado para elas aqui, com sombrite cobrindo. Ali está todas elas ali, do coentro, da cebolinha, do repolho e do alface. Agora vou dar uma olhada de leve nelas e vou depois plantar mais de quatro mudas aqui nos outros pneus e vou mostrar para vocês aqui. Então você pode estar fazendo assim com as suas mudas que você vai ter sucesso, você vai controlando. Isso aqui é para uma horta caseira, você que quer ter sua horta na sua casa, o terreno às vezes é pequeno, você acha que não dá, mas dá certinho. Você pode fazer isso aí. Agora vou dar uma olhada aqui nessas mudas e vamos plantar mais quatro mudas ali, junto com outras que já estão plantadas. Vou plantar mais duas mudas de couve e mais duas mudas de giló no mesmo pneu. E aqui, essas daqui já vai ficar nesse ponto aqui, para elas melhorar, assim que elas melhorar, firmar mais, aí eu levo para o local definitivo delas. Aproveitei, dar uma olhada aqui nas plantas todas e agora vamos plantar mais duas em cada pneu aqui. Deixa eu mostrar para vocês como vai ser aqui. Vou plantar mais duas mudas de couve lá e mais duas de giló aqui. E aqui, cada pneu desse aqui, não é pneu de carro muito pequeno não, de tipo de caminhonete. Então cada pneu grande assim, dá para você plantar quatro mudas de couve, quatro mudas de giló, de berinjela, normalmente. Agora nós vamos fazer isso aqui, vou deixar mais quatro aqui e depois nós vamos dar mais um cuidado com elas também. Logo, logo elas já estão graúdas, aí eu vou mostrando o andamento para vocês aqui. Agora vamos aqui, eu vou plantar essas duas de giló aqui nesse ponto. Aí vai dividindo em quatro aqui, cada pneu desse aí vai dividindo em quatro. Aí vai ficar quatro nesse pneu, quatro naquele. Se você pegar pneu maior, melhor ainda. Mas isso aqui são de pneu de caminhonete, não é de carro pequeno. Ou então dá certinho. Então é isso aí, aqui está as mudas, aqui está as outras mudas aqui. Agora eu vou dar uma molhada lá nos pés de tomate, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Então agora vamos molhar o pé do tomate aqui. O pé do tomate é o seguinte, eu trouxe para mostrar para vocês. O pé do tomate, você não pode molhar ele, as folhas. Tem que evitar, você tem que molhar um pouquinho assim, no pezinho dele. Como é mudinha, você vai fazer isso aqui, em cada pezinho, você vai pôr um pouquinho de água em cada pé do tomate. Você não pode estar molhando as folhas dele. Vai fazer assim, para conservar melhor. Aí eu deixo a mangueira bem fraquinha, que é só para molhar o pezinho dele aqui. É um pouquinho de água, para poder ir melhorando essa planta aqui. Logo, logo já está bem graúdo aí, aí sim, aí você já pode molhar melhor, né? Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui na cantação, onde eu estou colocando as mudas para poder preparar, para fazer os plantios nos canteiros, fazer o plantio da horta, essa horta caseira. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas mudas, que eu vou ter que salvar essas mudas aqui. Aqui eu tenho umas mudinhas aqui de coentro, tem umas mudinhas de coentro, está bem fraquinhas aqui. Tem aqui também umas mudinhas de alface, aquela alface crespa também, não está muito forte. Então eu vou preparar essas mudas para que elas fortaleçam mais, melhorem, para eu poder levar lá para o canteiro. E essas aqui são as mudas do repolho, que também estão bem compridos, aqui também, nessa bandejinha. Então eu vou retirar, colocar agora nos copinhos plásticos, para poder reforçar. Vou colocar uma terra mais adubada aqui agora, tirar aqui das bandejinhas, colocar aqui no copinho, para que ela possa fortalecer mais, para eu poder levar para o canteiro definitivo. E eu já tenho aqui também, essa cebolinha, as cebolinhas também são as mudas aqui, cada celulazinha dessa daqui da bandeja, é uma moitinha da cebolinha. Então não pode separar, tem que pegar ela inteirinha, e também vou plantar nos copinhos também, para poder melhorar também essas mudas. Então você tem que ir fazendo isso aí, melhorando as mudas, para poder depois levar para o canteiro definitivo. Então é o que eu vou fazer agora aqui, e vou mostrando para vocês aqui, passo a passo, como vai ser feito esse trabalho, e vocês vão me acompanhando aí. Você que escorregou e caiu aí no canal, você aproveita, se inscreva, dê um clique aí no sininho, para que você possa receber aí, mais novidades, mais dicas para vocês, para você ter a sua horta caseira aí, bem arrumadinha. Aqui eu pego os copinhos aqui, os copinhos descartáveis, e com o ferro de solda, eu vou pegar e vou fazendo os furos no fundo. É um furo só no meio dele aqui, faça um furo aqui com o ferrinho de solda, e aí se você não tiver o ferro de solda, não tem problema nenhum, você pega um pedacinho de ferro, um prego, um preguinho mesmo, qualquer coisa, segura com um alicate, e põe no fogão, vai esquentando e furando. Então aqui eu vou furar os copinhos, para poder preparar, colocar a terra, e colocar para poder melhorar essas mudas aqui, que elas estão ainda fraquinhas. Não dá para levar assim diretamente para o canteiro definitivo ainda, mas dá para melhorar bem elas. Eu vou furar todos esses copinhos aqui, e já volto para mostrar para vocês como que vai ser o processo aqui. Aqui eu já furei os copinhos, e já coloquei a terra. A terra até o meio dele, um pouquinho para cima. Agora eu vou colocar aqui, as mudinhas aqui. Primeiro eu vou colocar essas mudinhas de coentro, aqui vai tirando elas daqui da, deixa eu ver se vai conseguir tirar certinho, da bandejinha, vai tirando elas inteiras assim, da bandejinha, e vamos colocar aqui no copinho. Por isso que eu deixei ele meio, porque agora aqui a gente vai completar com a terra, para cobrir a raiz dele. Ela está bem fraquinha essa muda aqui, mas se der uma molhada, cuidar dela, ela vai ficar boa. Está aqui, essa daqui é uma dela. A cebolinha, fazer a mesma coisa com a cebolinha. Você vai tirar ela aqui uma, aí tira ela da bandejinha, não vai repartir a moitinha dela, deixar assim do jeito que está, deixa assim e vai colocar aqui no copinho. Colocar aqui, cobrir a terra aqui do lado, dos lados dela. Aí deixando elas aqui mais uma semana, e molhando, cuidando, ela vai dar um reforço, aí ela já vai tomar um impulso e vai melhorar. Agora, essa daqui que é o repolho, o repolho você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que colocar ele mais fundo, e cobrir até bem aqui no pezinho dele aqui. Senão ele vai ficar aquela coisa comprida. Então aqui eu vou retirar um pouco mais de terra desse copinho aqui, e vamos deixar ele bem lá no fundo, para cobrir bem essa perninha dele aqui, para ele não ficar aquele compridão. Tem que ficar bem enterrado aqui. Praticamente vai só um pouquinho de terra no fundo do copinho, para depois você colocar ele e cobrir. Vai ficar nesse sistema aqui, todo enterradinho aqui. Esse aqui é o repolho. Vou fazer um outro aqui para você ver como que vai ser. Vou tirar mais um pouquinho de terra, deixar só um pouquinho de terra no fundo do copo, e vamos retirar daqui, completinho aqui, tira da bandejinha assim, e põe ele lá no fundo do copo, bem no fundo. Esse aqui que eu mais tenho que fazer assim com ele, senão ele vai ficar aquela haste comprida, e aí não vai ficar legal. Aí, tem que ficar assim bem rente a terra aqui, para ele poder encorpar e formar aqui melhor ainda. Então esse aqui é o repolho. Agora o alface, o alface aqui, é a mesma coisa. Vamos pegar ele com jeito aqui, retirar, retira da bandeja, ele com essa inteirinha assim, aí coloca aqui, e copa também, essas raízes dele aqui. aí ele vai pegar a raiz aqui nessa terra do copinho, vai achar mais terra para ela, e ele vai melhorar, e assim que ele melhorar, a gente já leva para plantar no canteiro, já definitivo também. Então o alface também tem que ser feito desse jeito aqui, porque ele está muito fraco. se fosse um alface que ele tivesse já bem fortinho aqui na bandeja, não precisaria fazer isso. Mas como ele está meio fraquinho aqui, eu vou ter que fazer isso aqui, e colocar, molhar ele, não encharcar, molhar normal, e conservar aqui para ir cuidando dele, até ele firmar bem. Aí para depois eu levar lá para o canteiro. Então você pega às vezes umas mudas meia fracas, pensa que vai perder, você não perde não. Faça isso aí, que você vai recuperar as suas mudinhas. Melhor, né? Então pessoal, esse aí é o vídeo de hoje, que eu trouxe para vocês aí, as dicas, como que você pode recuperar as suas mudas, um copinho descartável, e como que você vai molhar os seus pezinhos de tomate também, sem estar afetando a planta. No vídeo anterior, eu coloquei o adubo, o adubo feito de borra de café, coloquei também a pulverização com leite, agora eu vou aguardar mais um dia, e vou fazer outra pulverização nele. E daqui mais dois, três dias, eu vou fazer outra adubação com o adubo do, do pó da borra de café. Aí depois, cada quinze dias, cada vinte dias, dependendo do clima também, aí a gente vai fazendo esse trabalho aí. Então o trabalho é assim, de manhã à noite você tem trabalho aqui no sítio, e a gente vai fazendo, só que quando vai crescendo, a gente vai vendo aquela beleza de planta, então isso aí é que vale para a gente. Tá bom? Espero que tenha gostado, você que escorregou e caiu no canal, se inscreva, dê um clique no sininho, e continue aí junto comigo, para poder você ver os outros próximos vídeos, de estar recebendo os próximos vídeos, e acompanhando todo o trabalho aqui, o meu dia a dia aqui na chaca, e o crescimento das plantas. Fiquem todos com Deus, até breve, se Deus quiser. Eu vou deixar vídeo aqui do lado, vou deixar vídeo aqui na parte de baixo, vocês cliquem aí, e continuem assistindo. Fiquem com Deus, até breve. Fiquem com Deus, até breve.